Se eu tivesse que colocar um título para a pregação dessa noite, eu diria que é O Cirandeiro e o Intercessor Quem sabe o que é Cirandeiro? Intercessor é aquele que intercede por nós Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor O nosso advogado Abra sua Bíblia No Evangelho segundo escreveu o médico de almas e de homens Lucas, capítulo de número 22 Lucas 22 Palavra do Senhor, nós vamos ler em Lucas 22 a partir do versículo de número 31 A mesma passagem bíblica também está em Mateus 26 de 31 a 35 Em Marcos 14, 27 a 31 e no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36 e 38 Mas como Lucas é o evangelho mais completo, mais detalhado dos evangelhos sinóticos Ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo Disse também o Senhor Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça E tu, quando te converterdes, confirma, em outras versões, converte os teus irmãos E ele disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte Mas ele disse, digo-te Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces E disse-lhes, quando vos mandeis sem bolsa, alfoge ou sandálias Faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam, não, nada Disse-lhes, pois Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a Como também o alfoge E o que não tem espada, venda a sua veste e cumpre-a Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito E com os malfeitores foi contado Porque o que está escrito de mim Terá cumprimento E eles disseram, Senhor Eis aqui duas espadas E ele disse-lhes, basta Aleluia Amados Nessa passagem bíblica Nós podemos ver a situação De muitos de nós Aqui Pedro havia caminhado com Jesus Cristo por mais de três anos E a gente fica assim perplexo em ver um homem que caminhou com Jesus Que caminhou sobre as águas do mar da Galileia em direção a Jesus O homem que viu Jesus acalmar o vento e as tempestades O homem que viu Jesus fazer curas tremendas Ressuscitar Lázaro Aqui era o final do ministério de Jesus Cristo E a preocupação de Jesus agora era Eles estão instruídos A impetuosidade de Pedro A ousadia de Pedro O comportamento explosivo de Pedro Preocupava Jesus Porque Jesus o havia escolhido para liderar Aqueles discípulos E implantar a igreja primitiva E ele via Pedro agora Sem estar compreendendo direito O que Jesus estava explicando O que Jesus estava falando Ele via a ousadia de Pedro E muitas vezes a impulsão emocional de Pedro E isso preocupava o Senhor Jesus Quando Jesus falava da espada Ele falava do revestimento espiritual E Pedro pensava na espada com a qual Ele cortou posteriormente a orelha do soldado Malcom E Jesus a colocou no lugar E lá no Getsemane Jesus confirma aquilo que ele estava dizendo a Pedro Ao colocar a orelha de Malcom no lugar Ele disse Pedro mete a tua espada na bainha Porque quem com ferro fere E com ferro será ferido Será que se eu não quisesse Não pediria a meu pai Doze legiões de anjos E ele mandaria para me socorrer Era para Pedro entender Que a espada não era a espada que fere Mas era a espada de dois gumes A palavra santa do Senhor nosso Deus Jesus Cristo estava dizendo a Pedro Pedro eu sou o seu intercessor O diabo pediu para cirandar com você No processo da ciranda do trigo A dois estágio O trigo é colhido e feito feixes Aqueles feixes são amarrados ao pé E o cirandeiro pega aquele feixe E bate em uma mesa Que ela é de tábuas perfuradas Para que o trigo desça e caia embaixo de um pano E depois ele se espalha em cima de uma lona E o cirandeiro mais conhecido naquela região Era aquele que tinha mais força, mais vigor Para bater com mais violência O feixe de trigo contra aquela mesa perfurada Após bater Isso Jesus estava dizendo Cirandar com você Ele estava dizendo O diabo quer bater em você O diabo pediu para bater em você Pedro E eu clamei ao pai com medo que você desfalecesse Esse processo da ciranda do trigo Não só em Israel Mas onde se tem trigo E ainda é feito isso manualmente É feito dessa maneira O feixe de trigo é batido nessa mesa Posteriormente é retirado a mesa É junto àquele trigo É colocado em peneiras De palha E são jogados de um lado para o outro Enquanto o vento sopra O vento soprando vai tirar a palha E vai ficar somente o trigo E essa ciranda é como se fosse um jogo de peteca E é o que o diabo mais gosta de fazer com o crente É brincar com a sua fé É arrancar dele a sua fé É fazer ele desistir Porque sem fé Não se agrada a Deus Porque o meu justo viverá da fé Disse o Senhor em Hebreus 10, 38 O meu justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria na minha alma por ele Então o diabo quer tirar a sua fé Quer destruir a sua fé Para que você desista E como ele é oportunista Ele aproveita um período de pandemia Como este Para tentar arrancar a alegria do seu coração A fé do seu coração Para levar você a uma tristeza tal Que leve você a depressão A desilusão E que você deixe de crer Que o Deus que nós servimos É aquele que é o nosso intercessor Jesus Cristo Que está diante do Pai E a Bíblia diz De dia e de noite intercedendo E clamando pelo seu povo Oh, aleluia Glórias a Deus Eu fico imaginando Davi Irmãos O segredo de Davi Para permanecer sempre na presença de Deus Era se curvar diante de Deus Era reconhecer seus erros No salmo de número 51 Após o pecado do adultério com Bate-seba Após o assassinato premeditado contra Urias Após tentar esconder seu pecado Após ser confrontado Pelo profeta Natan Davi se joga no chão E diz Deus, contra ti pequei Somente contra ti pequei Ele estava dizendo Ao povo de Israel O meu pecado foi encoberto O povo pensava que Davi Era o rei bonzinho Que tinha amparado a viúva Mas não sabia que ele tinha mandado Matar o esposo dela Mas Deus desmascarou ele Ele disse Contra ti pequei Somente contra ti Ele estava dizendo Porque diante de ti Ninguém esconde pecado Senhor Só o Senhor conhece as nossas fraquezas Ninguém consegue manter-se escondido Diante da tua face Porque como diz o salmo 139 Para onde me irei da tua face Não há lugar para se esconder de Deus E Davi clama pelo perdão E Davi coloca em xeque O seu reinado Dizendo tire tudo de mim Mas não mentire O teu santo espírito O segredo do crente vencedor É exatamente esse É quando o cirandeiro Atacar o diabo Ele tem a certeza Que ele escuta a voz de Jesus Dizendo eu sou teu intercessor E estou diante do Pai Clamando para te guardar Eu estou diante do Pai Como teu advogado A palavra vem nos dizer Em Apocalipse 12 Que o inimigo sobe Acusando os eleitos de Deus Os escolhidos separados de Deus Mas Jesus olha para nós E diz Pai Aí está o meu sangue Sobre a vida dele Aí está o meu sangue Sobre a vida dela A mesma palavra Também é dita em Apocalipse 10 Jesus é o nosso advogado O nosso intercessor E os crentes dos tempos modernos Nunca precisaram Tanto identificar o cirandeiro Como nos dias atuais Efésios capítulo de número 6 Vai nos dizer Que a nossa luta Não é contra os seres humanos Não é contra a carne Contra o sangue Embora eles sejam usados Também pelo cirandeiro A nossa luta é contra as potestades Nas regiões celestiais A nossa luta é contra as tentações Do maligno É contra aquele que faz de tudo Para arrancar do crente A santidade Aquele que faz de tudo Para afastar do crente A santidade Se você assistir um documentário Do mundo animal Você vai ver os predadores Separando as suas presas Do rebanho Você vai ver o predador O leão A leoa O guepardo A onça Qualquer predador Pegando de surpresa Você vê eles ficando Correm atrás Para que alguns daqueles animais Se afastem do rebanho Para ele correr Matá-lo e consumi-lo Assim trabalha o inimigo Nessa época de pandemia O inimigo tem tentado Tirar o crente Dentro da igreja Porque no meio do rebanho O fogo do Espírito Santo É maior Porque no meio do povo de Deus A oração é mais forte Você louva, adora E sendo o Espírito Santo Falar em seu coração E lhe fortalecer Na caminhada da vida Não é à toa Que Jesus Cristo Diz ficar em Jerusalém Até que sejais revestidos Do Espírito Santo E no dia de Pentecostes Eles estavam unidos Para receber o derramamento Do Espírito Santo Sobre as suas vidas Aqueles que não estiveram lá Eram mais de 500 Que receberam essa mensagem Somente 120 estavam lá E os 120 que estavam Receberam o Espírito Santo Em suas vidas E se fortaleceram O Pedro O Pedro O ousado Mas também covarde Porque havia negado Jesus Após o batismo Com o Espírito Santo Naquele mesmo dia Ele ganhou mais de 3 mil almas Para Jesus O Pedro O ousado Não era mais Aquele que ficava Escondido Nas mais diversas casas Cada dia Numa casa diferente Com medo Não Ele agora Ia direto Para o templo E dizia Eu estou pregando Jesus Cristo Aqueles que vocês Crucificaram Mas ele ressuscitou Subiu aos céus E está à direita De Deus E nos dá a direção Para pregar Sua palavra E quando muitas vezes Foi dito a ele Que parasse de falar De Jesus Ele respondia Junto com os outros discípulos A nós importa Ouvir a Deus E não aos homens Aleluia O crente tem que Ouvir a Deus E estar no meio Do rebanho Do Senhor O crente Não pode desistir Não pode dar espaço Para o inimigo Agir na sua vida Tem que fechar As brechas Tem que fechar As fontes A preparação Do rei Ezequias Com a chegada De Senaqueribe Quando ele soube Que ele vinha Senaqueribe Está vindo aí Destruindo todos os reinos Está vindo aí Devastando todos os impérios Por onde ele passa Ele destrói tudo A primeira providência De Ezequias Foi mandar tornar Submessa As fontes de Jerusalém Até hoje Está lá Quem vai lá ver A água Agora Ela jorra Mas ela vai Por debaixo do chão Em alguns lugares Mais de 20 metros De profundidade Quando Ezequias Chega com seu Grande exército Ele não encontra água Para aqueles milhares De homens E ele fica apavorado Porque não tinha água Para dar de beber Aos seus animais Aos cavalos de guerra Não tinha água Para o seu exército E a água Começa a acabar E ele manda Rapsaquer O seu ajudante De ordens Dizer ameaçar Enquanto ele ameaçava Olha o crente ameaçado O que é que faz Enquanto ele mandava As cartas de ameaça Dizendo que o rei Ezequias E os seus vassalos Os seus súditos Iriam comer Suas fezes De beber sua urina Ezequias Pegava aquelas cartas Entrava no templo Colocava diante de Deus E dizia Está aqui Senhor A ameaça Que eu estou sofrendo Está aqui a ameaça Que o povo está sofrendo Senhor Tampei Senhor Todas as brechas O inimigo está sem água Para beber Entenda por brechas O crente que hoje Mesmo sendo crente De vez em quando Há um vacilo Para ver uma foto De uma mulher pelada Ver um vídeo pornográfico Ver coisas do mundo Que não lhe interessa Que não soma Que não edifica Apenas lhe prejudica São brechas Abertas em tua vida Para o diabo entrar A palavra de Deus Diz que o nosso adversário Anda ao nosso De redor Rugindo como um leão Buscando a quem Possa tragar E Ezequias Ao voltar Para o palácio Existia ali Soldados Capitães Capitães Generais Do seu exército E a população Jerusalém Era rodeada De muralhas E o medo Era grande Porque lá fora Estavam milhares De soldados Inimigos Do exército Mais potente Da terra E Ezequias Volta de cabeça Baixa Entra no palácio Parece que eu estou vendo Eu posso pensar nisso Eu posso viver Essa cena Porque a bíblia Me dá margem Para isso E ele volta E quando ele chega E quando ele chega Os comandantes dele Os soldados O povo Do palácio Chega para ele E dizia Aí rei E a resposta dele Foi Eu venho Da casa Do senhor Se eu venho De onde Eu venho Da casa De Deus E o que o senhor Foi fazer lá Eu fui falar Com ele Eu fui colocar Diante dele As ameaças A humilhação Que querem Nos submeter E quando ele Está falando isso Chega o profeta Isaías E diz Ó rei Ezequias Assim manda Te dizer O senhor Senaquerib Seu exército Não lança Sobre Jerusalém Nem uma flecha Ele não Atingirá Esta cidade Olha a resposta Para o crente Que ora Nem flecha Nem lança Nem exército O inimigo Entrará nessa cidade E o senhor Manda te dizer Ó rei Ezequias Que ele não Mexeu com você Não Ele mexeu Foi com Deus E o senhor Manda te dizer Que já colocou O anzal No queixo dele Ele vai voltar Por onde veio Oh aleluia Sabe o que quer dizer Essa palavra Ele vai voltar Por onde veio Quer dizer Ele vai ver Os reis devastados Os reinos Por onde ele passou Que ele destruiu Mas ele vai voltar Com a imagem De Jerusalém Intacta Protegida Defendida Pelo Deus Dos deuses E senhor Senhor dos senhores O povo temia Milhares de pessoas Gritando Apavoradas A Bíblia não Aleluia Não tem pandemia Não tem crise financeira Eu tenho certeza Que nessa pandemia Você nunca foi Tão abençoado Na sua vida Eu tenho certeza Que o Deus Do deserto O Deus Dos vales O Deus Dos montes O Deus Do vale Do gigante O Deus Que está No seu trono No terceiro céu Também está Também está Na tua vida Te abençoando Você nunca viu Tanta bênção Na sua vida Como tem visto Agora Lá fora Pode haver choro Pode haver tudo Mas no teu arraial Tem anjo Em volta Com espada Desembanhada Dizendo Estou aqui Para te guardar Estou aqui Para te proteger Louve a Deus Adore a Deus Mantenha-se No rebanho Do Senhor Porque os anjos De Deus Se acampam Ao redor Daqueles Que o temem Glórias a Deus Os testemunhos Que eu tenho ouvido É crentes Dizendo Nunca fui Tão abençoado É crentes Dizendo Nunca vi Tanta presença De Deus Nunca senti Tanta presença De Deus São crentes Que pegam Suas cartas Seus problemas Suas angústias Seus sonhos E colocam na mesa E dizem Senhor Toma conta De mim Meu pai Bem-aventurado Aqueles que temem Ao Senhor E andam Nos seus caminhos Salmo 128 O salmo Do homem De Deus Está esperando Milagre É no meio Do rebanho Está esperando Ouvir Deus Falar sempre Com você Todo dia Toda hora Todo instante É no meio Do rebanho Quando Jesus Cristo Foi crucificado Os discípulos Estavam apavorados Com medo Estavam numa casa Escondidos Com medo Do exército romano Com medo Do cinédrio Da trama Que tinha levado Jesus A cruz E Jesus Entra naquele lugar E diz Eu vos deixo A minha paz A minha paz Vos dou Eles olharam Para Jesus Falaram É ele Ele novamente Disse Eu vos deixo A minha paz Ele estava dizendo Eu cheguei E quando eu chego Está tudo resolvido Quando eu chego Está tudo em paz Porque quem vive Na minha presença Não precisa temer nada Quem vive na presença Do Senhor Não precisa temer nada Quem tem Deus Na sua vida Faz como Davi Humilha-se diante dele Quem tem Deus Na sua vida Faz como Ezequiel Leva suas cartas Quem tem Deus Na sua vida Faz como Josafá Coloca o louvor Na frente das armas Coloca os cantadores Os louvadores Aqueles que adoram Coloca a tua adoração Na frente da dificuldade E você verá a glória De Deus Na tua vida Deus está dando Um recado Para a igreja dele Vem aí O grande Avivamento Da igreja O grande Avivamento Da igreja Que vai subir Para a glória Que vai Para as podas Do cordeiro Nunca a igreja De Deus Foi tão ouvida Como nos tempos atuais Estamos vendo agora Israel em guerra Presta atenção Nas notícias Presta atenção Nas imagens O Hamas Aquele grupo terrorista Lançou Mais de mil Mísseis Sobre Israel A força aérea Israelense Decola Vai lá E destrói Só o que quer destruir O quartel General Deles Foi destruído O Israel Tem uma precisão Tão grande No tiro Nos mísseis Que lança Que tinha Três blocos De prédio Eu fiquei Maravilhado Israel destruiu Da esquerda Destruiu Da direita E o do meio Ficou intacto Porque não Pertencia a eles Sabe o que é que Os especialistas Em guerra do mundo Estão dizendo Israel está fazendo Ataques cirúrgicos A palavra é essa Cirúrgicos Contra o Hamas Eles estão atingindo Eles Olha a quantidade Dos que morreram Do lado de lá O Deus De Abraão De Isaac E Jacó É o Deus Do Israel Dos dias atuais É o Deus Da minha E da tua vida Ele vai fazer Ataques Contra os nossos Inimigos Ele vai calar A boca Do inimigo Ele vai dizer É meu É meu filho É minha filha Não mexe não Porque quem toca Do meu zungido Vai se ver Comigo Não mexe Alas Abacão Não adianta Mexer com o povo De Deus Não irmãos Não adianta Enfrentar o crente Não Porque o crente Não precisa De arco Nem de flecha A arma do crente É joelhos É mão erguidas É boca louvando E adorando E clamando a Deus Mas eu tenho Uma coisa Para te dizer O inimigo Vê você Como o soldado Mais armado Do mundo Porque ele olha Você como alguém Que está em conexão Direta com o céu A wi-fi do céu Te acompanha Aonde você for Você está conectado O tempo todo Aonde você Disser Deus Ele diz Fala Eu estou te ouvindo Deus Eu estou passando Por isso E você vai ouvir A voz dele Dizendo Já cuidei do assunto Pode deixar Se preocupe Com outra coisa Porque desse assunto Eu já cuidei Eu já decretei Eu já ordenei Preocupa com outra coisa Que eu quero resolver Já é outra coisa Que essa eu já resolvi Glória a Deus Ezequias Era filho do rei Acais A palavra de Deus Diz um rei Que desagradou a Deus Quando ele assumiu O trono de Israel O pai dele Adorava os postos de ídolos Os deuses pagãos Ele mandou destruir Todos os altares Que tinha em Israel O exército de Israel Partiu Onde tinha um altar Onde tinha uma imagem Ele chegava Quebrava tudo Soldados chegaram Para ele E disseram Rei E o altar da sua mãe Ele disseram Primeiro para ser destruído Vai lá Acaba com tudo Levou Israel De volta Para os pés Do Senhor Jesus Depois dessa vitória Sobre Sennacherib A palavra de Deus Vem nos dizer No livro do profeta Isaías Que ele adoeceu De uma doença mortal E Deus manda o profeta Dizer para ele Arruma tua casa Porque morrerás E não escaparás E ele fica calado Ele não diz nada Para o profeta E quando o profeta sai Ele começa a chorar Ele está acamado Deitado Já não conseguia mais Ficar de pé A palavra diz Que ele virou O rosto Para a parede A sua cama Era encostada A parede E naquele dia Ele disse Senhor Eu tenho sido Fiel ao Senhor Eu tenho feito Aquilo que te agrada Me dá mais um tempo Prolonga meus dias Pelo menos um pouquinho Senhor Quando ele escuta A porta Abriu a porta Era Isaías Que ia saindo Do palácio E Deus diz Volta lá E diz para ele Que eu ouvi O clamor dele Diz para ele Que eu vi As lágrimas dele E que eu vou Prolongar Os dias de vida dele Mais 15 anos Era mais uma vitória Do rei Ezequias Permaneça na presença Do Senhor E tu vai contar Vitória Uma atrás da outra Tu vai contar Histórias de vitória Uma atrás da outra Crente que ora Crente que se consagra Crente que não Dá ouvidos Ao cirandeiro Que não escuta A voz do diabo Só escuta O que Deus fala Crente que não Perde tempo Com nada Que não edifica Esses crentes Quando ele Abre a boca Deus escuta Dos céus E responde Com milagres E maravilhas E vitórias Saia hoje daqui Com essa palavra No seu coração Saia hoje daqui Com essa direção Do Espírito Santo Para que você Não se distancie De Deus Hora nenhuma Saia hoje daqui Com esse recado De Deus Que diz Não saia Do meio Do rebanho Fiquem juntos Em oração Vá para as igrejas Muita gente Com medo da pandemia Vá para as igrejas Com a sua máscara Com a prevenção Mas vá adorar a Deus Participe Dos grupos de oração Dos grupos de oração Do WhatsApp Das redes sociais Acompanhe os programas Os cultos Da Rádio TV Pão da Vida E de outras igrejas Que tem na internet O seu trabalho Mantenha-se conectado A energia A energia que mantém A sua Wi-Fi ligada A energia do Espírito Santo Não é da Cosern Não Ela não vai faltar nunca Ela vai estar sempre ligada Você vai estar sempre Em contato com Deus E hoje Você vai sair daqui De posse de vitória Você vai sair daqui De posse de vitória Daquilo que em oração Você tem colocado Diante de Deus Os seus pedidos a Deus Serão atendidos Para a glória Do nome de Jesus Cristo